É, na verdade, na verdade, eu gostaria que a gente faça o raciocínio. Oi? Ah, aberta pro... Tem tesoura? Tem tesoura? Tem tesoura? Tem tesoura? Tesoura. Letecho e a tesoura na casa da mina, não dá pra apertar o beck. Bala de rastejo maior que a mand49, ofusca o brilho do meu nó dourado. Ofusca seu chego, coaxe ir estou ao lado, foda-se. E o seu relógio é cravejado, eu não por sinto foda eu te deixo aleijado. Letecho e a tesoura na casa da mina, não dá pra apertar o beck. Bala de rastejo maior que a mand49, ofusca o brilho do meu nó dourado. O арes chemê éânimo, eu bode suas regras. E o seu relógio é cravejado, eu não por sinto foda eu te deixo aleijado. Onde ainda tá maquinado, 90 da sorte se manca, nós nem totobola Vai em campo grande, só jovem, frato, assassino, 44, bate-bola Como bom que eu sonho pra essa merda, porque nós no campo de fato é pontilho cartola Teu rock é ruim, tipo suplo, filho da chupa, essa dupla, romano e viola Vim de Cybertron, quero saber quem foi que caguetou, bomba o bicho Flow do Megatron, até hoje eu não sei o que chamamos, viu em mim O mais forte do bairro te proporciona o flow nível de Sayajin Que é tipo uma dinamite no beat, fudendo com teu lançamento ruim Deixei meu pirula na casa da menina, não dá pra fazer um sexo Bolog, rachixe, maior que a bola do meu saco, ofusca o brilho do anel dourado Ofusca seu chego, que o Chile está ao lado, foda-se o seu ralajú cravejado Não passa, eu te foda, eu te deixo aleijar Deixei meu pirula na casa da menina, não dá pra fazer um sexo Bolog, rachixe, maior que a bola do meu saco, ofusca o brilho do anel dourado Ofusca seu chego, que o Chile está ao lado, foda-se o seu ralajú cravejado Não passa, eu te foda, eu te deixo aleijar Só uso dourado, preto e ouro, tipo estilheres Encho essa sacada, abro um clube de striperes Carga embalada na escota, pois os killeres Envio pra praga, cem quilos de cada festa Na minha mala, G.O. no meu sangue Ou de campo grande Não foge, tu finge Tu nem tem uma gangue RJ, vando baile igual Rambo Na DM elas me mandam, te amo Quer fuder, sem pretensão, tô negando Na minha bag, nada que eu tô passando Deixei a tesoura na casa da mina Não dá pra apertar o back Bola de rachixe maior que a mãe do c**** Ofusca o brilho do meu anel dourado Ofusca seu chego, o cochilo está ao lado Foda-se o seu relógio cravejado Não passa, te foda, eu te deixo aleijado Deixei meu pirula na casa da mina Não dá pra fazer um sexo Bola de rachixe maior que a bola do meu saco Ofusca o brilho do anel dourado Ofusca seu chego, o cochilo está ao lado Foda-se o seu relógio cravejado Não passa, te foda, eu te deixo aleijado